Uma mulher de respeito, cuidando do povo, tá tudo bem Ela vai lutar como ninguém, ela tá querendo o nosso bem Pelo social, na educação, na cultura e turismo, vamos dar as mãos Nela eu volto para renovar, é jovem, pode nos representar Agora é Nali pra ganhar Ela vai seguir trabalhando, ela segue nos representando Então vai Quero ver tu votando e apoiando, é 25250 É 25250, é 25250 Nala em nascimento, quem nos representa, é 25250 Quero ver tu votando e apoiando, é 25250 É 25250, é 25250 Nala em nascimento, quem nos representa, é 25250 Voto com meu coração, voto para renovar Quero ver tu votando Vai! Nala em nascimento, maninha! É 25250, é 25250 Nala em nascimento, é 25250 Então vai! Quero ver tu votando e apoiando, é 25250 Nala em nascimento, é 25250 Nala em nascimento, quem nos representa, é 25250 Voto com meu coração, voto para renovar Quero ver tu votando e apoiando, é 25250 É 25250, é 25250 Nala em nascimento, tá com tudo Alô meu povo, olha só, vamos lá, vamos lá, vai Agora vou te ensinar Digita 25250, aperte o verde e confirma Para velhos problemas, novas soluções O Uruçuca vai crescer, ela é jovem e tem muito pra fazer Vamos junto! É 25250, é 25250 Nala em nascimento, quem nos representa, é 25250 Voto com meu coração, voto para renovar Voto com meu coração, voto para renovar